Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minis da iCast, onde a gente fala todos os dias disso aqui ó, carros em miniatura, né? No caso, as marcas como os Hot Wheels, os Matchbox, os Johnny Lightnings, a nossa própria marca que é a MG Minis da iCast, dentre outros. Bom, pra quem não me conhece, somos o Janete, colecionador, viciado, entusiasta, desenvolvedor e tudo mais disso aqui, de miniaturas. Hoje no vídeo de hoje, eu vou mostrar uma coleção nova do Batman, é isso aí, uma coleção nova do Batman. Tava passeando nas lojas, na loja Target, eu achei por 2 dólares e 19 centavos a unidade, é uma coleção com 5 miniaturas que eu vou mostrar pra vocês. Além disso, nesse vídeo a gente vai também mostrar duas miniaturas do Headline Club. O que é o Headline Club? Aqueles Hot Wheels que vem numa caixinha branca, que o valor normalmente vai pra Lua, enfim, a gente vai falar também nesse vídeo sobre isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, seja bem-vindo, se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito e você assiste aqui todo dia, obrigado, tamo junto, é nóis. Salve pra todo mundo aí, de todas as partes do Brasil, de Portugal, do mundo afora. E é isso, roda a vinheta, eu já falei bastante, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Eu já vou virar a câmera pra vocês, pra gente mostrar nos detalhes, mas eu estava passeando nas lojas Target e eu achei esta coleção do Batman. No caso me chamou muita atenção esse Joker, esse Joker me chamou muita atenção, vou falar o porquê. E um carro também que um amigo meu comprou, real, e eu achei muito da hora. Eu sempre fui fã desse carro na vida real, eu diria. E aí lançou agora no Batman, eu não pude não comprar, aí eu falei, ah, vou abrir, vai pra minha coleção, eu vou mostrar pra galera que é essa Chevy Tahoe, né, ou Tahoe, ou sei lá como você quer falar. Bom, vamos ver o seguinte, também chegou aqui, a gente já vai abrir isso aqui, chegou aqui a C10 Headline Club, né, que foi uma pré-venda ano passado, a 30 dólares, chegou um ano depois. Tanto é que aqui tá na caixinha, tá escrito 2021, mas a gente já vai virar e vou mostrar pra vocês. E chegou aqui também, é, mais uma, né, caixinha. Por que que eu tô tampando, porque é meu endereço, pra vocês não terem que ficar me mandando coisa aí toda hora, tô brincando. Deixa eu só tampar aqui, por privacidade e tudo mais. Gente, quando a gente compra no site da Headline Club, o que que é o site da Headline Club? É o site de colecionadores gringo, né, o site de colecionadores americano aqui nos Estados Unidos, que no caso é o mattelcreations.com, eu posso deixar aqui na tela pra vocês, vai lá, se inscreva, tem uma anuidade de 10 dólares. Você paga a anuidade de 10 dólares e você não recebe nada, somente, tipo assim, você tem acesso ao site. E pagando essa anuidade, você tem direito de comprar essas miniaturas no lançamento. Muita gente acaba se frustrando porque não consegue comprar, porque lança no horário e 3, 4 minutos depois esgota e... Enfim, né, mas vem nessa caixinha, né, pra quem nunca recebeu, a gente vai abrir também essa aqui. Essa aqui é diferente daquela ali. E vamos fazer, gente, vou virar a câmera, a gente vai mostrar tudo. Bom, eu vou abrir a caixinha aqui primeiro. Aliás, eu tinha essa aberta. É, pra mostrar pra vocês, vem assim, ó. Então, esse aqui também foi uma pré-venda, que a gente comprou em pré-venda ano passado, há mais de um ano atrás, né. E como era pré-venda, eles provavelmente venderam muito mais do que eles possam divulgar. Normalmente, os lançamentos, antigamente, eram cerca de 10 mil unidades. Passaram a 15, passaram a 20, passaram a 30 mil unidades. Esse aqui já nem se sabe quantos lançaram, porque nem logo holográfico tem mais, né. Então, Mustangão, oficial Ford, Ford Mustang e Cobra R. Vou abrir aqui pra vocês. Vamos falar. Deixa eu abrir já. Um minutinho já vou abrir. Quero só mostrar isso aqui pra vocês também. Antes da gente mostrar a coleção do Batman, eu abro tudo junto. Bom, Hot Wheels C10. Eu até fiz um shorts aqui no YouTube, né, disso aqui. Maior de 14 anos, também já abri esse aqui. Esse aqui eu acho muito louco. Eu achei muito louco essa embalagem. Ô, rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho uma C10. Essa daqui, eu nem sei que ano que é. Acho que essa aqui é a mais antiga que a minha. Eu achei errado, porque não vem o nome da C10. Só vem, tipo assim, 2021. Mas a C10 em si não é 2021. E em momento nenhum, falo o ano da C10. Olha que erro. Brutal esse erro aqui, hein. Ah, não, tem sim, ó. 69. A minha é 73. A minha já é a Square Body, né? Que essas Square Body são de 73 a 86, se eu não tô louco. Né? Ó, camurcinha aqui, a embalagem, chique, né? Top demais. Deixa aqui pra gente... Deixa aqui, ó. Headline. Headline. E aí, da hora, essa picape, ó, cromada. Eu achei muito louco a roda dela. Eu não sei se o editor vai conseguir aproximar aí. Mas a roda dela, aí tem o freio de disco. Tipo, eles tentaram colocar o freio de disco, mas acabou ficando muito grande, né? Sei lá o que eles tentaram fazer. Eu gostei também dos stripes aqui na frente. Ó, esses stripes aqui ficou bem bacana. Podia a traseira sair, né? Tipo assim, a caçambinha sair igual os M2, que é uma coisa simples de se fazer. A partir de trás, Chevrolet, Join Us, né? Tipo, bem uma propaganda. Join Us significa Junte-se a Nós. Aí, aqui embaixo, pneuzão de borracha, tem uma alavanca. Tá vendo essa alavanca? Vamos virar aqui, ó, pra vocês verem o logo da Hot Wheels. Uma alavanca, ó. Tá vendo assim que ela tá rebaixada? Beleza. Aí você vem aqui na alavanca. Ela tira as rodas pra fora e levantando a miniatura. E aí ela não fica rebaixada. Ela fica um carro normal. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Isso aqui, tipo, estilo off-road. Certo? Estilo pegada é nós que tá. Então, da hora essa caminhete. A terceira cor que eles lançaram, lançaram marrom, depois lançaram a verde e agora essa daqui. Selection. Então, vamos abrir aqui. Também. Vamos falar agora dos Batminha. Batminha é a coleção de cinco unidades. Mostro aqui a pedindo pra vocês antes de a gente abrir. Essa daqui, no caso, é a Tahoe que eu falei. É Gotham City. Gotham Police Department City. Né? Ou seja, lá da cidade do Batman. Coleção vem cinco carrinhos. Vem em metro. Normalmente, essas coleções chegam no Brasil. Normalmente, chega de R$19,99 a R$29,99. Não sei se vai chegar e não sei quanto vai chegar, mas tem em metro. Ó, agora que eles estão mandando os RLC pro Brasil, será que vem em metro? Ó, mesmo mandando os RLC pro Brasil, não vem em metro, hein? Então, teoricamente... A Matel manda de forma irregular pro Brasil. Hum. 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 Vamos lá. O que me chamou muito a atenção nessa coleção foram as cartelas. Gostei muito das cartelas. A arte foi feita nas cartelas. Ah, mas tá infantil. Realmente, isso aqui é um produto focado mais pra criança, né? É um, dois dólares nas lojas. Não é um produto de R$25 como um Mustangão RLC. Batmobile aqui, também gostei muito desse. Número 3 de 5 é esse aqui. Arkan Asylum Batmobile. Que é igual àquele que a gente abriu no lote... No lote G e no lote H. Se você não viu os vídeos do lote G e lote H, a gente vai colocar os cards aqui. Os últimos lançamentos... Lançamentos aí, já tá até aberto esse aqui. Os últimos lançamentos aí da Matel linha básica, a linha principal. Vem aí também o Batcopter. Batcopter. Falando em Batcopter. Cara, ontem do nada eu tava aqui no meu subsolo. Pousa um helicóptero na porta da minha casa, na rua da minha casa. Eu não acreditei, cara. Literalmente. Vocês tinham que ver o tamanho do helicóptero, velho. É... Não é sério. Se eu conseguir o vídeo, eu ponho pra vocês. Não tem nada a ver do assunto, mas enfim... É um helicóptero. Parar na frente de casa. Power Pistons. Power Pistons The Joker. The Joker. Olha que lindo essa embalagem. Gostei mais dessa embalagem que das miniaturas. Vamos lá, gente. Vamos lá ver isso aqui tudo, vai. Então vamos lá. Começar com a que me motivou. Pra comprar essa coleção. Não sei vocês, mas... Essa vai pra coleção. 911. Eu gosto muito do número da emergência aqui, né? Tipo, além de ser um número top. Número do... Um dos carros mais icônicos do Brasil. Do mundo, quer dizer. Não do Brasil. Ficou da hora essa daqui. Ficou da hora. Só o tanque de gasolina aqui que cortou metade do número. Gostei. Pneu é plástico, né? Mais, ó. Base de metal. Gostei. Próximo aqui. Número 2. Qual que é o número 2? Número 2 é esse aqui. Também que já tava meio abertinho. Ah, nem mostrei a parte de trás pra vocês, né? Ah, mostrei sim. Lógico que eu mostrei. Tô muito louco já. Mostrei. Falei até nem metro. Tô muito louco. Olha que da hora essa daqui. Esse carrinho já lançou, obviamente, mas lançou na série Retro, com pneu de borracha. Lançou até na exclusiva San Diego Comic Con, que sai de uma embalagem muito louca. Já abriu uma aqui no canal. E agora lançou a Azulzinha aqui. A base desse aqui é plástico, como os pneus de plástico também. Número 3 de 5 é esse aqui. Ô, tô com mó dó de abrir essas cartelas. Ô, essa cartela aqui é louca, velho. Cê é doido, cachoeira? Esse aqui, ó. Esse aqui já lançou uns bem parecidos. Deixa eu tirar essa cartela aqui, tá dando um reflexo danado. Esse aqui já lançou uns bem parecidos. Na linha básica, na linha premium, eu acho que também já lançou, nem sei. Mas gostei desse aqui. Pneu, base de metal, hein? Top. 4 de 5 é o Helicopter. Helicopter. Aqui, já tem um Helicopter do Batman na coleção, só que não esse roxo. Top. A hélice gira. Aqui saiu tinta na minha mão. Isso aqui é tipo um jato de água, um míssil. Será que o míssil sai? Não, o míssil não sai. Isso aqui podia subir e descer, né? E a rodinha também não gira. Mas enfim, Helicopter. Aqui agora o Power Pistons, que é o Joker. Joker. Aqui, ó. Joker, The Joker. Só cabe ele lá dentro. Sou uma pessoa de Joker. Alguém sabe dizer se vai vir filme de novo do Batman? Tem tanto filme do Batman, uma base de metal também. Ah, tá bom, pessoal. Eu gostei dessas miniaturas, tipo, dois pila. Não tá ruim não o lançamento ainda. Vou deixar aqui. E agora, hein? Vamos abrir aquele Mustangueira? Vamos abrir uma miniatura de 25 dólares em pré-venda? Bora então, né? Se esperar até agora. Camionete Zona, a gente já abriu. Deixa os comentários aí. Camionete, vocês preferem de pé ou rebaixada? De pé ou rebaixada? E agora vamos aqui pro Mustanguinho. Mano, que da hora ver esses carrinhos. Já abrimos ele, né? Tem o... Lançou ele na... No jantar da convenção. Olha aqui, ó. Tem a dona, ó. Ó, tem a dona, ó. No jantar da convenção lá que eu fui. Convenção da Hot Wheels aqui nos Estados Unidos. Tem vídeo aqui no canal pra quem quiser acompanhar. Olha que lindo. Só que o da convenção era azul. Essa miniatura é muito bem feita. Ó, o volantinho lá dentro. Não sei se eu vou conseguir ver. Olha a parte de trás. Ô, mas, ó. Ah, para com isso, né? Ó a traseira, velho. Ô, ó o decal todo torto, cara. Aí vocês vêm falar, tipo, de outras marcas. Aqui, ó. Vende a miniatura de 30 dólares com esse defeito aqui. E vai ligar pra Matel e reclamar. Sabe o que eles falam? Tudo bem, ó, senhor. Manda o produto de volta que a gente manda o seu dinheiro de volta. Tá, mas você vai me mandar outro? Não, a gente não tem mais em estoque, senhor. Embaçado, né, cara? O logo da Shelby ficou louco aqui, hein? O logo da Shelby aqui ficou louco. Apenasão de borracha. A parte de baixo aí, pintada, né? Os escapes pintados. As ponteiras, achei da hora também. Só fiquei triste. Tipo assim, vai pra coleção, tá? Eu não ligo. Achei da hora o logo da Ford. Achei da hora a placa. Achei da hora o farol traseiro aqui. Mas esse aqui tá tudo torto, cara. Não sei se vocês conseguiram ver também. Ficou até fora da linha do decal, cara. Isso aí eu não gostei. Isso aí eu fiquei cabreiro mesmo. Isso aí eu fiquei cabreiro. E lembrando que essa miniatura aqui, ela abre o motor. Olha que lindo, cara. Tem as barras de torção ali. Que louco, cara. Que louco. Gostei demais dessa miniatura. Gostei demais. Segundo desse aqui pra coleção, né? Porque é assim que abre o capô, né? Gostei demais. Vou fazer uma torrezinha, né? Por que a gente faz torre? Por causa do Salão da Icast? Por que o Salão da Icast? O Salão da Icast é uma convenção de carros em miniatura no Brasil. Que acontece uma vez por ano. Esse ano já aconteceu. E ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. Se não for esse ano, você perdeu. Mas ano que vem você vai ter a sua oportunidade. E aí como funciona ação da Icast? Você vai falar no seu Instagram. Postar uma foto com no mínimo três miniaturas. Tipo assim, assim já tava válido. E põe a hashtag Salão da Icast no seu timeline. E aí você tá concorrendo às melhores fotos da semana. Aí vocês ganham um prêmio. E eu vou deixar a minha torre por assim, ó. Achei ela mais bonitinha a ficar assim. Enfim, vocês acumulam pontos. E ao longo do ano, quem acumula mais pontos na cerimônia de encerramento do Salão da Icast ganha um troféu, um prêmio, um reconhecimento, a sua fotinho, vai pro site e tudo mais. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Bora colecionar. Deixa seu comentário o que você achou da coleção do Batman, dos RLC. Pagaria 30 dólares num carrinho? Essa é a grande pergunta, tá? Eu vou ficando por aqui. Em breve vou mostrar um estúdio novo pra vocês. É em breve, né? Porque eu comecei um ano atrás e até hoje não terminei. Se tiver com tempo, assiste os próximos dois que vão aparecer na sua tela. Sempre do botão de chute pra gente nos ajudar. E tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.